B13, 13º Distrito, é um filme de ação francês que foi lançado em 2004. O filme de fato se destaca muito por conta das incríveis acrobacias, que foram feitas sem o uso de efeitos visuais. Tudo isso graças ao parkour, que se destaca muito nesse filme. Além disso, esse filme esconde vários segredos de bastidores e curiosidades que você provavelmente não sabia. Então pensando nisso, confira agora a curiosidade sobre B13, 13º Distrito. Antes de começar, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E claro, se gostar do vídeo já deixa o seu like. Dito isso, vamos começar. Esse filme foi dirigido por Pierre Moral. Ele é bastante conhecido por ter trabalhado em vários filmes de ação. Sendo assim, ele também já dirigiu Busca Implacável, Duplo Implacável, O Franco Atirador, entre vários outros. Além disso, o filme foi escrito e produzido por Luke Besom. Para você que não conhece, ele já trabalhou em O Profissional, Carga Explosiva, Cão de Briga, dentre outros. Como havia mencionado, o filme apresenta o parkour, uma atividade física que tem como objetivo se deslocar de um ponto a outro de modo rápido e direto. Em muitos movimentos podemos ver saltos, escaladas e mortais. Porém, o mais incrível disso tudo é que essa atividade não necessita de equipamentos, e sim do próprio corpo. Isso é mostrado com clareza logo no começo do filme, quando vemos Leito, o personagem de David Bell, sendo perseguido. David, além de ator, é coreógrafo, dublê e inclusive um dos criadores do parkour. Ele foi influenciado justamente por seu pai, Raymond Bell. Raymond foi sem dúvidas um dos primeiros praticantes do parkour, e treinou seu filho David com o objetivo de deixar um legado. Resumindo, não foi usado nenhum efeito especial no filme. Com isso, 90% das cenas envolvem o parkour. Luke Besom estava disposto a fazer esse filme, porém, ele ainda não tinha um diretor que pudesse assumir a direção. Com isso, originalmente, Alexandre Eja foi cogitado para dirigir o filme. Ele foi escolhido justamente devido ao filme Alta Tensão, porém, ele recusou. Sendo assim, a direção foi oferecida a Pierre. Ele leu o roteiro e aceitou o cargo de diretor na mesma semana. De certa forma, o filme inteiro levou 10 meses para ser produzido, desde a ideia, roteiro, elenco e filmagem. Contudo, o filme começou a ser gravado em janeiro de 2004, terminando em outubro de 2004. As filmagens aconteceram na França e na Romênia. Lançado em novembro de 2004, esse filme recebeu diversas críticas. Porém, as principais questões discutidas pelos críticos franceses foram as semelhanças com os filmes Fuga de Nova York e Young Back. Além das críticas, o filme não se desempenhou muito bem nas bilheterias, tendo um orçamento de R$ 13 milhões e arrecadando por volta de R$ 11 milhões. Mesmo sendo criticado, esse filme é considerado por muitos como o melhor filme de ação da França. Apesar de David Bell ser um grande experiente no parkour, ele e Cyril Raffaele tiveram 3 meses para preparar todas as suas acrobacias. Sendo um período de preparo longo, os atores não tiveram tantas dificuldades para fazer as cenas. Isso tudo ocorreu porque tanto Cyril quanto David são dublês, então de certa forma eles sabiam que essas cenas iriam exigir bastante. Serial coreografou boa parte das cenas, principalmente as de luta, já que ele também é um artista marcial. Como havia mencionado, Cyril Raffaele foi o coreógrafo do filme. Ele deu bastante importância para a cena de luta no cassino. Segundo o ator, ele queria que essa cena fosse muito realista. Talvez uma das partes principais eram os saltos feitos pelo ator, onde ele se jogaria sobre uma mesa. Isso acabou deixando a produção nervosa, porém tudo ficou bem e Cyril concluiu a cena. Ainda para fazer essa cena, tanto o ator quanto a produção demoraram cerca de dois meses para achar dublês profissionais e montar toda a coreografia. Contudo a cena demorou mais de seis dias para ser gravada. Essa talvez seja uma das cenas mais incríveis do filme, onde Leito acaba passando por um espaço bem pequeno na parte superior de uma porta. O ator David tinha certeza que conseguiria realizar essa cena. Para isso foi criado um espaço com medidas específicas para ele. O grande fator disso tudo foi que apenas duas tentativas, o ator conseguiu concluir a cena. Além de interpretar Tarra, o ator Larbi Nasseri foi o escritor do filme, ao lado de Luke Bezon. Ele que teve a ideia de inserir um bairro abandonado na história. Ele ainda teve que fazer um teste para o papel de Tarra, junto com outros atores. Inclusive um desses atores é Latone Damario. Ele foi originalmente considerado para o papel de Tarra, mas finalmente recebeu uma oferta para interpretar K2. Além disso, há uma curiosidade bastante interessante envolvendo o nome K2. Na verdade, K2 é o nome da segunda mais alta montanha do mundo, que se encontra na Ásia. No filme ele interpreta o segundo maior comandante da gangue, e coincidentemente ele era alto, então o nome se encaixou perfeitamente. Porém, infelizmente o ator Tony faleceu em 2005, devido a um ataque cardíaco. Na ocasião ele estava filmando o filme A Última Hora. No início do filme, quando o K2 está procurando o leito e invade o prédio, os dois guardas assistem a uma novela brasileira, chamada Por Amor. Produzida entre 1997 e 1998. A cena que assistem é uma das mais importantes da novela, onde a atriz Regina Duarte conta ao ator Antônio Fagundes, que trocou os bebês quando nasceram. Vai lá, tem mic na área. Fala essa boca, é o último capítulo dessa novela. Luke Besson escreveu o papel de Lola especificamente para Dani Veríssimo. Ali nos bastidores ela se deu muito bem com David, e segundo envolvidos do elenco, eles pareciam mesmo irmãos. Porém, ela teve um pouco de dificuldade em interpretar Lola, já que não tinha tanta experiência em atuação. Segundo David, a cena mais difícil de ser feita foi essa, onde ele enfrenta a Cyril. Ele afirmou que foi o momento que teve mais pressão e exigiu muito de seu físico. Ainda na cena final, a atriz Dani também disse que essa cena foi muito difícil de fazer, principalmente pelo local, já que ela passou dois dias inteiros em um telhado no frio, com roupas rasgadas e algemada. David também afirmou que trabalhar com o diretor Pierre foi muito interessante, já que o diretor deu espaço para ele apresentar ideias. Ele também ficou confiante, já que o diretor colocava pouca pressão. Já Pierre afirmou que a relação com David foi calma, e realmente gostou de trabalhar com o ator. Além dele, todo o elenco gostou muito de ter trabalhado com o diretor. A história do filme se passa em 2010, isso é confirmado no início do filme, conforme a câmera examina a parede. Você vê marcações que dizem, concluído em outubro de 2010. Em seguida diz, seis meses depois, quando o filme principal começa. O grande fator disso tudo, é que há um remake desse filme com Paul Walker. A ideia de fazer esse remake começou justamente em 2011, o ano que se passa o primeiro filme. Uma outra curiosidade envolvendo Paul Walker, é que no pôster original do filme, não vemos nenhuma frase, apenas o nome dos integrantes e o título, claro. Porém, no pôster brasileiro, vemos uma frase que se destaca, onde diz, depois de velozes e furiosos. Isso tudo ocorreu para promover o filme aqui no Brasil, já que mais velozes e mais furiosos se tornou um sucesso mundial na época. Vários membros da gangue do B13 usam camisetas de futebol americano. A produção não obteve permissão da NFL para exibir o nome de qualquer jogador. Portanto, por recomendações dos advogados do estúdio, os nomes dos versos foram removidos digitalmente antes do filme ser lançado nos cinemas. Outro ator que chamou muita atenção no filme e nos bastidores foi Jeff Redd. O diretor Pierre conheceu Jeff enquanto trabalhava em Cão de Briga. Ele de fato foi escolhido por conta de seu tamanho, que assustava muito, segundo envolvidos do elenco. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe nos comentários o que você acha de B13, 13º distrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí